Eu venho do solo ardente Procuro lugar ao sol Eu sou um sobrevivente Da seca do ciridó Não tenho pau nem abrigo Trouxe a família comigo Quero mudar pra melhor São muito boas, seu moço As terras do meu sertão São ricas, verdes, seu moço Dá tudo em plantação Mas quando falta a invernada São pobres, não valem nada Só a poeira no chão De burro não estudei Esperei chuva do céu Agora sinto problema Debaixo do meu chapéu Uma cabeça tapada Que não entende de nada Com filhos para criar Sou leito igual Hoje o medo me detrapalho Eu enfrento E à noite vou estudar Eu venho do solo ardente Procuro lugar ao sol Eu sou um sobrevivente Com filhos para criar Que se lembra A morte é que o show De burro não estudei Esperei chuva do céu Agora sinto problema Debaixo do meu chapéu Uma cabeça tapada que não entende de nada Com filhos para criar Sou leigo igual longe o medo Me dê trabalho, eu emprego E à noite vou estudar E à noite vou estudar